Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 27, que é no primeiro exame de suficiência do 7C, Pacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Sem enrolação, vamos ao que interessa aí. Questão 27, um município brasileiro registrou os seguintes fatos na sua contabilidade durante um determinado período contábil. Temos aqui recebimento de receitas tributárias no valor de R$ 1.000,00, empenho de despesa corrente no valor de R$ 850,00, liquidação de despesa corrente no valor de R$ 600,00, pagamento de despesa corrente no valor de R$ 500,00 e não houve cancelamento de empenho no período. Considerando-se apenas as informações apresentadas de acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, é correto afirmar que, ao final do período contábil, o município brasileiro deverá. A letra A fala, inscrever-se em restos a pagar processados o valor de R$ 850,00. A B fala, inscrever-se em restos a pagar processados o valor de R$ 500,00. Alternativa C, inscrever-se em restos a pagar não processados o valor de R$ 250,00. Ou a letra D que fala, inscrever-se em restos a pagar não processados o valor de R$ 600,00. Questão é de contabilidade pública, sempre caindo no exame de suficiência, agora não poderia ser diferente. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo aí, na sua humilde residência, tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos lá então fazer um passo a passo aí da resolução, outra questão de contabilidade pública. Vamos lá. Bom, qual estratégia a gente vai usar para resolver? Antes da gente resolver essa questão, pessoal, a gente precisa entender o conceito de empenho, liquidação e pagamento. De acordo com a lei nº 4.320, lá no seu artigo 58, fala o seguinte. O empenho de despesa é um ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, vamos supor que essa despesa denunciada seja, por exemplo, a compra de um lote de mesas. Vamos supor que seja a compra de um lote de mesas. Quando a Prefeitura autoriza a compra desse lote de mesas, vai ser emitida uma nota de empenho, que vai gerar a obrigação da Prefeitura em pagar. Note, pessoal, notem o seguinte, que por enquanto estamos falando apenas em autorização e obrigação. Beleza, pessoal? Vamos ver o que diz o artigo 63 da lei. Fala o seguinte. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Nessa situação hipotética aqui, nessa nossa situação hipotética, a compra do lote de mesas foi autorizada e o fornecedor entregou uma parte da encomenda. Nesse momento, é feita a liquidação da despesa, pois a Prefeitura recebeu essa parte da encomenda e, com isso, passa a ter o direito adquirido sobre elas aí. Beleza, pessoal? E no seu artigo 62 da lei fala o seguinte. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Isso significa o quê? Significa que a Prefeitura só pode pagar depois que a liquidação foi feita. Então, gente, se o pagamento só pode ser feito após a liquidação, ou seja, depois, significa que para o fornecedor poderá receber o valor total que foi empenhado. Então, gente, vai ser preciso ainda realizar a liquidação da diferença do valor que foi empenhado e o valor que já foi liquidado, independentemente do valor que já foi pago. Sendo assim, se a Prefeitura empenhou R$850 e liquidou apenas R$600, ainda é preciso liquidar R$250 e inscrevendo aí em restos a pagar não processados. Daí, a única alternativa que vai corresponder isso aí é a letra C de Corinthians. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, pessoal. Mande um e-mail para contabilidade tv, roboteemail.com, caso queira comprar apostilhas de contabilidade pública, contabilidade geral, enfim, apostilhas, por exemplo, de eficiência, para você poder se dar bem aí nessa prova. Deixe o seu joinha aí no vídeo e até a próxima. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você poder inscrever-se, um link para você acessar um outro vídeo e também aqui no canto superior esquerdo, um link para você inscrever-se no meu outro canal, onde eu falo de coisas mais descontraídas. Beleza? Fui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus